Estância Turística de Tremembé A Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé é um dos marcos mais importantes da cidade Com seu santuário e a imagem do Santo Cristo de 1663 Associação Religiosa Carmelo de Santa Face e Pio XII, lugar de adoração e fé A antiga estação ferroviária Dr. Paulo de Frontim é um majestoso prédio preservado E símbolo de uma época de expansão da cidade As várzeas de arroz e a beleza dos campos e suas plantações do produto mais popular na mesa dos brasileiros A Capela do Berizal é um belo patrimônio histórico religioso da cidade Uma construção bonita com oito anjos que ornam o seu telhado E a imagem de Nossa Senhora do Sagrado Coração A Capela do Sagrado Coração